As empresas estão cada vez mais investindo em computação em nuvem, falam em projetos de Big Data, mas sempre tem, e aí o grande entrave acaba sendo a segurança. Quer dizer, como lidar com a segurança da informação numa computação cada vez mais distribuída, onde você não sabe aonde que está o seu dado. Então, eu queria perguntar para você, como é que você enxerga isso? Como que as empresas podem se proteger? E se é possível você ter segurança com o uso do Cloud Computing e do Big Data? Ótima pergunta. A questão é que nós estamos, ministro, o que eu gosto de chamar de a quinta era da TI. Nessa quinta era, a era da computação social, que envolve quatro grandes pilares. A computação em nuvem, que dá suporte e dá liga para todos os demais pilares. Tem a questão do Big Data, tem a questão que é o volume cada vez maior de dados, não necessariamente dados estruturados. Tem a questão também enorme que envolve da mobilidade, que nós já abordamos, e tem a questão das redes sociais que expõem cada vez mais os dados, não só do cidadão, como também das corporações. Enfim, todo esse conjunto já seria complexo por si só, sem a questão da segurança. Se a gente agregar a pimenta da segurança cibernética, a conversidade sobe e muito, exponencialmente, eu diria. Por quê? Porque as ferramentas que nós dispomos hoje, que seriam as normas, que o pessoal costuma chamar de entrar em conformidade com normas e compliance, são todas elaboradas na era pré-escândalo Snowden, que antecedeu toda essa revolução cibernética que nós estamos passando no mundo de hoje. Então, é necessário que haja toda uma reestruturação radical da estratégia de segurança cibernética das corporações, de uma forma que elas atuem de maneira adaptativa e não apenas reativa, que elas sejam proativas e que também elas consigam abordar o problema, por exemplo, do ataque persistente avançado, que são ataques direcionados a cada uma delas, que levam às vezes dois, três, quatro meses para serem elaborados. Então, tem que investir muito mais em inteligência, muito mais em conscientização de cibersegurança do que em ferramenta. E tem que o CEO, tem que parar de achar que isso é problema da TI, isso é problema do CIO. Não, todos os executivos C-level têm que estar preocupados em abordar e considerar a segurança, a cibersegurança como estratégia de negócio. Ou seja, eles têm que aprender a linguagem da equipe do CISO, do Chief Information Security Officer, como também a equipe da cibersegurança tem que aprender a linguagem do negócio. Tem que haver uma reaproximação dessas duas equipes e as duas tribos têm que virar uma tribo só para ter sucesso na defesa cibernética corporativa. Nós tivemos recentemente, falando na segurança corporativa, o RedBread que aconteceu por uma falha, não foi um ataque, mas foi uma falha, mas foi uma questão que abalou o mundo. Você colocou que houve um ataque aos servidores que ficou um pouco esquecido por conta do RedBread. Como evitar isso? Você tem o Estudinex voltando, as pessoas dizendo que o Estudinex pode voltar. Como enfrentar isso? Quer dizer, como se preparar? Esses ataques são reais? Porque muito se fala que isso é marketing das empresas para vender solução. Realmente esses ataques existem? Olha, eu afirmo categoricamente que existem, sim. Esse caso que ficou meio que abafado pelo que você comentou é o caso do Careto. O Careto, em inglês é The Mask, ou em português vamos chamar de A Máscara. É uma grande campanha iniciada por um país falante de língua espanhola em 2007 e que só foi descoberta uma solução para ela quando a falha do Adobe Flash foi corrigida em abril de 2012. Então ela ficou ao longo de 6, 7 anos sem solução nenhuma até que descobriram a falha. E só depois, agora recentemente, que o laboratório de Moscou da Kaspersky, que foi infectado pelo malware, que é o precursor, o que promove a campanha, aí ele percebeu que era uma campanha ampla, massiva, que infectou 31 países, tendo como alvos governos, empresas de energia e ativistas, sendo que o primeiro da lista, o top list, é o Marrocos, seguido do Brasil em segundo lugar. E isso chamou atenção bastante porque foge ao lugar comum, não é nenhum dos Five Eyes que estão espionando, não é Moscou, não é Rússia, não é Israel, não é China, e sim um país falante de língua espanhola, que denota que está havendo uma massificação no apelo de emprego da cibersegurança como estratégia, como armamento. Outra pergunta que você fez, relativa a essa linha de raciocínio, como se proteger então dentro desse cenário? A gente precisa ter uma segurança proativa, uma segurança que coloque a empresa, reaproxime as tribos, as equipes de negócios, a equipe de cibersegurança, tem que falar uma linguagem só, tem que haver investimento massivo nessa reeducação, novos padrões tem que ser lançados, atuais não atendem, mesmo essa história de seguir padrão, o atacante não segue padrão, ele não tem um manual de boas práticas, não, ele não segue. Então a gente tem que fazer uma segurança adaptativa, bem pensada, usando toda a inteligência, todo o esforço que é usado para atender os objetivos do negócio, tem que ser usado o mesmo grau de esforço para atender os objetivos de proteção desse negócio em termos cibernéticos. Caso contrário, não teremos sucesso. O Brasil faz parte do time de elite de hackers no mundo? O Brasil tem hackers que assustam o mundo? Então, na apresentação nós abordamos a questão da deep web, eu até mencionei, nós temos o Anonymous, nós temos a equipe do Brasil, nós temos, tem dois fatores nessa história, nós temos um povo e uma população jovens muito criativos e nem sempre tem seu tempo devidamente ocupado com coisas que poderiam ser melhor aproveitadas para coisas úteis. Então, naturalmente, junto a criatividade com ociosidade, nem sempre o resultado convergente pode ser uma coisa boa. Infelizmente tem esse cenário, quando tem concurso, mas tem que pensar nos dois lados. A tecnologia em si, ela é igual a energia elétrica. Você pode usar a energia elétrica para matar uma pessoa em uma cadeira elétrica ou pode usar a energia elétrica para salvar uma vida em uma UTI. Então, a gente pode ter, sim, excelentes white hackers, white hats, que são os white hats, os chapéus brancos, porque é o mesmo perfil do hacker, só que ele usa para o bem. Ele usa para fazer teste de penetração, ele usa o seu conhecimento para poder ajudar quem quer se defender. Então, a gente pode aproveitar, o que falta aqui no país, talvez seja a gente canalizar melhor esse esforço, esse poderio que nós temos em termos de criatividade do brasileiro, que pode ser muito bem aproveitada na área. E no Brasil, sim, os hackers brasileiros são muito respeitados. Mas, como eu falei, esse esforço nós procuramos fazer, tanto na ISACA quanto na Cloud Security Alliance, a gente procura direcionar os jovens que nos procuram, a gente procura orientá-los a ir para o lado bom da força, vamos dizer assim. Nesse modelo, você que acompanhou tão de perto, o que mudou no Brasil depois do Snowden? Olha, o efeito foi muito forte. Eu digo porque eu já estou a palestra sobre esse tema há uns 15 anos. E eu era um pouco mais tímido abordar esse tema, eu falava só alguns casos mais comprovados, chegava a botar alguns filmes de coisas pontuais que apareciam, mas eu já sabia a sujeira que estava debaixo do tapete. O efeito é equivalente a levantar o tapete todo e mostrar toda a sujeira. Foi isso que o Snowden fez. E aí, agora sim, quando eu falo, tem mais credibilidade, eu e meus companheiros que atuam nessa área, a gente já é muito mais bem recebido, ninguém mais olha a cara da gente como sendo caçadores de bruxas. A gente já percebe que a gente tem algum fundamento do que a gente fala e do que a gente já pregou há tantos anos. E o recado que eu dou e que eu sempre falo para as corporações é aquele de sempre, que não há espaço para amadores, não improvisem com segurança cibernética. O resultado pode não ser dos melhores. E você está colocando em jogo, lembre bem, não é somente a TI da sua corporação, você está colocando em jogo o seu negócio. Então, porque hoje em dia a TI dá suporte para o negócio como um todo. Eu cansei de ver histórias muito tristes de empresas que vieram a falir pela sua credibilidade arranhada, ou mesmo pela perda de banco de dados irreparáveis que colocaram todo o seu negócio a perder. Então, reflitam bastante sobre isso. Querem continuar o negócio, querem ter resiliência no mundo corporativo, invistam em cibersegurança.